Familiares da advogada Renata Fagundes buscam respostas para o que teria ocorrido no apartamento da rua Antônio Aleixo, na Zona Nobre de Belo Horizonte. A primeira linha de investigação da Polícia Civil é de que ela teria matado o filho de 6 anos e em seguida cometido suicídio. As coisas não batem, os horários não batem, as informações não batem. Existem lacunas e nós queremos preencher essas lacunas. Isso é tão importante para a nossa família como para a família dele também. Em 10 dias o Instituto Médico Legal vai apresentar o laudo da necropsia dos corpos. Nesse momento das investigações, a Polícia Civil não descarta nenhuma possibilidade para o caso. Repórter Isabela Ferreira Alves.